Em frente ao espelho eu ensaiei Depois que eu tocar seu coração, se ela existir ou não, vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra, e eu ser o gerro do seu pai Quero seu irmão como cunhado, só te peço isso, o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra, e eu ser o gerro do seu pai Quero seu irmão como cunhado, só te peço isso, o resto eu corro atrás Em frente ao espelho eu ensaiei, uma forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez, não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação, segurando a minha mão, um sorriso pra olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração, se ela existir ou não, vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra, e eu ser o gerro do seu pai Quero seu irmão como cunhado, só te peço isso, o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra, e eu ser o gerro do seu pai Quero seu irmão como cunhado, só te peço isso, o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra, e eu ser o gerro do seu pai Quero seu irmão como cunhado, só te peço isso, o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra, e eu ser o gerro do seu pai Quero seu irmão como cunhado, só te peço isso, o resto eu corro atrás Em frente ao espelho eu ensanhei, uma forma discreta te dizer Ei, 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 ei